Muito boa noite a todos. O juiz federal Leonardo da Costa suspendeu nessa segunda-feira a nomeação da deputada Cristiane Brasil como nova ministra do trabalho do governo Michel Temer. Nessa segunda-feira, o juiz federal da 4ª Vara Federal de Niterói, Leonardo da Costa, suspendeu provisoriamente a nomeação e a cerimônia de posse da deputada Cristiane Brasil como nova ministra do trabalho. A decisão judicial veio após a denúncia de que a deputada já foi condenada a pagar R$ 60 mil por dívidas trabalhistas com dois ex-motoristas. Além de suspender a posse, o juiz também fixou multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento da liminar. O magistrado cumpriu o pedido de liminar em uma das seis ações populares protocoladas na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Duas delas foram rejeitadas por juízas de Magé e da capital fluminense. E de acordo com o órgão, o recurso foi protocolado junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região e ainda não há prazo para uma resposta para a defesa.